Ele só pensa, ele só pensa em fazer amor Sem compromisso, gosta de gandaia E não quer se amar Só que eu te atara, só que eu te atara Só que eu te atara, só que eu te atara E não consegue mais parar Tá muito louco, ar descontrolado E não consegue nem parar, tá vendo tudo Embaraçado, difícil até de andar E bebe, 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 bebe E bebe até cair no chão E bebe, 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 bebe mesmo E bebe fica sem noção Apimentado a minha escada, fica todo assanhado Se achar, isso é a sensação De chá, depois já vemos, deixa o seu recado Só que a carona se paga no seu colchão Ele só pensa, ele só pensa em fazer amor Estamos quase a terminar Antes vamos ter um passo-dobo para Joca e Rita